Viver Bem, oferecimento. Pronto Clínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu. Bom dia, amanhã de sábado e como sempre o Viver Bem entra no ar para levar muita saúde e bem-estar para você que nos acompanha toda semana e claro, para a sua família também. Para quem gosta de colocar em prática os conceitos que são passados aqui no programa, no próximo sábado nós vamos realizar a primeira edição do Conexão Viver Bem de 2012. Será no Parque das Dunas a partir das 8 horas da manhã. As inscrições já podem ser feitas no guiaviverbem.com.br. E agora você confere tudo o que preparamos para o programa de hoje. No programa de hoje, a terapeuta holística Shirley Brochado traz lições do Frescobol para ajudar nos relacionamentos pessoais. Na série O Poder das Mãos, conheça o Jorei, uma prática energética poderosa que atua na cura espiritual. Vamos à Pronto Clínica de Olhos para esclarecer dúvidas sobre o glaucoma, a segunda maior causa de cegueira do mundo. Você come feijão todos os dias? Vamos saber qual a diferença entre os tipos de feijão e também os benefícios que esse alimento traz para a saúde. E ainda, conheça a nova estrutura da WM Fitness. Nossa vida é regida por relacionamentos. Seja em casa, com a família, no trabalho, entre amigos ou no campo amoroso. Saber lidar com cada um deles tem se tornado um desafio para muita gente, diante de uma rotina muito corrida e sem tempo para reflexão. Nossa equipe conversou com uma terapeuta holística sobre o assunto, que deu muitas dicas sobre como trabalhar os relacionamentos da melhor forma possível. A todo instante, os relacionamentos pessoais servem como base de apoio e conduzem a vida das pessoas. A terapeuta holística Shirley Brochado compara a dinâmica de funcionamento dessas relações a uma partida de frescobol. Jogo do frescobol, ninguém ganha. É um jogo muito engraçado, porque jogo dá ideia de competição. Muita gente que não joga frescobol nem se dá conta de por que aquelas duas pessoas ficam jogando aquela bolinha de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ninguém ganha. Se ninguém ganha, isso pode ter graça. Ao contrário, as pessoas que jogam frescobol ficam lá entertidas horas e horas naquela bolinha que vai e naquela bolinha que vem. Qual o objetivo? Não deixar a bolinha cair. Então isso significa que é um jogo de cooperação. Apesar do objetivo ser que a bolinha não vai cair, ninguém dá uma bolinha facinho para o outro não. A bolinha é forte, potente. Por que essa bola é potente? Porque eu acredito nisso. O de cá está acreditando que o de lá tem força suficiente para pegar e devolver aquela bola. E se por acaso, uma dessas bolas, o parceiro, o cúmplice, pega uma bola meia que saiu de mau jeito e pega a bola, mas cai a bola, a próxima bola que eu der, essa sim é uma bola fácil. Por quê? Respeito por você. E para confirmar essa teoria, fomos à praia conhecer de perto esse esporte. Quando você vê duas pessoas jogando frescobol na praia, é um jogo de duplas. Um jogo de um ajudando o outro. A parte principal do frescobol é essa. E se a ideia não deixar a bola cair, trazendo as regras desse jogo aos relacionamentos, a terapeuta holística afirma que é possível manter a harmonia e o respeito entre as pessoas. Se a gente trouxer todo esse conceito maravilhoso que a gente tem no frescobol, para qualquer relacionamento, nós construiríamos relacionamentos completamente diferentes. porque eu ia te respeitar mais, porque eu ia dar a minha potência máxima, sabendo que você é capaz de também me devolver na potência máxima. Quando você, por acaso, pegasse uma bolinha meio esquisita e caísse, eu ia te dar então uma bolinha bem suave para você ter tempo de se recuperar. Agora a gente pode pensar esse exemplo em qualquer tipo de relacionamento. Um relacionamento com a sua filha, com a sua sogra. Mas o que será que os praticantes do frescobol acham dessa comparação? Muito parecido, né? Se o casal não tiver esse entrosamento, essa parceria dentro do lar, dentro da casa, as coisas começam a fugir do controle. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Como no esporte do frescobol, o relacionamento é muito parecido. Tem hora que o jogo não flui, como casamento, tem hora que o relacionamento está embaixo. E você tem que saber como conduzir, como vai levar a isso. Nós levamos o tema para as pessoas em geral, que deram a receita para um relacionamento saudável. É meio que um bate e volta, né? Então tem que ser sempre uma dosagem. Se um errar, o outro também erra. Faz sentido. É a união, né? Você disputa uma partida, na vida dois é a mesma coisa. Você disputa também uma partida, só que com mais união. Para se ter um bom relacionamento, confiança e respeito são alicerces fundamentais. Colocá-los em prática nem sempre é fácil. Mas sempre é bom buscar o melhor caminho e acreditar que pode dar certo. Na segunda série da reportagem, O Poder das Mãos, o Viver Bem vai apresentar a você o Jorei. Uma prática da igreja messiânica que está relacionada à compreensão da importância da espiritualidade. Nesse método, as mãos canalizam uma infinita e poderosa energia, chamada de luz divina. Fomos à Igreja Messiânica Mundial do Brasil conhecer uma prática energética poderosa que se baseia em uma filosofia ligada ao altruísmo e ao sagrado. A Igreja Messiânica entende que a volta à normalidade, o mundo só será melhor se o homem voltasse para o altruísmo e se aprofundar na espiritualidade. É nesse ambiente onde é ministrado o Jorei, uma técnica que, de acordo com os seguidores da Igreja Messiânica, se trata da canalização da infinita luz de Deus para o aperfeiçoamento físico do ser humano através da purificação e eliminação das máculas espirituais, que causam sofrimento e dor. O objetivo do Jorei não é a cura das doenças. O objetivo do Jorei é expandir a alma da pessoa, a luz da alma da pessoa. Quanto mais intensa for a alma de uma pessoa, mais expandida, a sua aura também vai ser expandida. E com isso, ela vai naturalmente mudando o nível de pensamento, de sentimento, vontade e ações diferenciadas. Com isso, o próprio equilíbrio emocional da pessoa vai produzindo um processo de cura, de prosperidade e de harmonia. No Jorei, a pessoa que direciona as energias é chamada de ministrante de Jorei. E uma dessas pessoas é o ministro Costa, que vai falar um pouquinho sobre a função dessa pessoa nesse ato sagrado que é o Jorei. O ministrante, ele se coloca como um canalizador, um instrumento para canalizar a luz de Deus. Então, para isso, ele precisa estar com a mente serena, relaxada e deixa a luz fluir naturalmente. Quanto mais relaxada, quanto mais calma estiver a pessoa, mais luz ele é capaz de canalizar, através da palma da mão. E o papel das mãos nesse processo? O papel das mãos, como todo o corpo, todos os órgãos nossos, nós somos seres divinos. As mãos, as mãos, elas têm essa função divina. E com relação ao Jorei, especialmente, a luz emanada de Deus, ela percorre o corpo da pessoa e, através da palma da mão, ela é canalizada para a outra. Eliminando, pois, todos os sofrimentos, as máculas que são causadoras de todos os sofrimentos do ser humano. Durante o Jorei, o momento de prece e silêncio, a oração e a canalização da energia divina, potencializada através de medalhões chamados de orricares, levam a presença do sagrado para outras pessoas, que aprendem, na solução dos seus problemas, a desenvolverem o autoconhecimento. Uma sessão de Jorei dura, em média, 15 minutos. Em apenas 5, eu já pude perceber alguns dos efeitos dessa oração em silêncio. É como se, naquele momento de meditação, naquele momento de silêncio, é como você sente uma leveza. E quando o ministrante pede para você retornar, você sente como se aquela sua mão, aqueles seus movimentos fossem mais pesados. É como se você estivesse acima da matéria mesmo, que é o que a igreja, o Jorei, ele se fundamenta. E a série O Poder das Mãos prossegue por todo o mês de março. No próximo sábado, você vai conhecer o Passe Magnético. No próximo bloco, tem quadro Tira Dúvidas sobre Glaucoma, direto da Pronto Clínica de Olhos. Não saia daí, o Viver Bem volta já. Ver bem, ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu. A Farma Fórmula agora está em toda Natal, manipulando medicamentos com qualidade em 8 lojas. Centro da cidade, na Rua Vigário Bartolomeu. Cidade Satélite, Avenida Chavantes. Shopping 10, no Alecrim. Shopping Mall, na Prudente de Moraes. CC Abessu, em Ponta Negra. Nordestão, Lagoa Nova, Zona Norte. Na Avenida João Medeiros Filho. E Hermes da Fonseca, Petrópolis. Telefórmula, 3232-0850. Pratique saúde! Venha para a WM Fitness. Musculação, treinamento de corrida, ginástica, pump jump, combate, localizada e step. É ampla área de musculação. Área verde, pista interna de Cooper. Tudo isso para o seu conforto e saúde. WM, Avenida Salgado Filho, 3010, próximo ao túnel da UFRN. Fone 3206-3226. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira do mundo. O Viver Bem conversou com a oftalmologista Ana Helena, da Pronto Clínica de Olhos, que respondeu as principais dúvidas da população sobre esse assunto. O que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico, que atinge uma parte da população, em geral, maior do que 40 anos, que não existe cura, é uma doença que não tem cura, então a importância do seu tratamento é evitar que o paciente chegue até a cegueira, né? E o principal fator de risco da doença é a pressão ocular elevada. O glaucoma tem cura? Não, não tem cura. Então, como a gente não conhece muito bem por que a doença se desenvolve nas pessoas, a gente não conseguiu ainda atingir essa tão sonhada cura. Por esse motivo, é importante que o paciente acompanhe corretamente com o seu médico, use corretamente as medicações que são prescritas para ele. Criança também pode ter glaucoma? Sim, criança também pode ter glaucoma. O glaucoma da criança é um glaucoma diferente do glaucoma mais comum, que é o glaucoma do adulto, que é o chamado glaucoma primário do adulto. O glaucoma da criança é um glaucoma que acontece já desde o nascimento ou no primeiro ano de vida, que é o chamado glaucoma congênito ou glaucoma congênito de aparecimento tardio, onde o tratamento, ele se diverge um pouco do tratamento do glaucoma do adulto, que o glaucoma do adulto, na maioria das vezes, a gente inicia o tratamento clínico com os dicolírios. No caso do tratamento da criança, não. O tratamento da criança, inicialmente, é sempre cirúrgico, já que a gente não consegue avaliar a criança da mesma forma com o adulto. Quais são os fatores de risco para o glaucoma? O principal deles, a pressão ocular elevada, a hipertensão ocular, e outros fatores de risco, hereditariedade, que é a existência de outros familiares com a doença, e principalmente se algum desses familiares chegou a ficar cego pela doença. A raça negra tem uma incidência maior e uma agressividade maior também da doença. A miopia, o diabetes e a hipertensão arterial, e também outros fatores de risco, como o uso de medicações, como o corticoide, principalmente naquelas pessoas alérgicas que têm asma, que usam bastante corticoide inalatório. Então, todos esses são fatores de risco, dentre outros, a gente listou os mais importantes. O glaucoma cega? Sim, o glaucoma tem um potencial de cegueira. Por isso que, desde o início, a gente frisa, assina e risca embaixo a importância do tratamento ser seguido adequadamente, quer dizer, o uso regular das medicações prescritas, e o retorno ao consultório médico com a regularidade solicitada pelo seu médico. O feijão é um alimento que está presente praticamente todos os dias na mesa do brasileiro. É rico em nutrientes e está disponível em diversas cores e sabores. Você costuma comer feijão? Fique atento quais os benefícios e qual a sua importância para a saúde. Tem preto, carioquinha, branco e verde. São muitas as denominações dadas a um grão bem conhecido por todos os brasileiros, que faz parte da rotina alimentar de muita gente. Este é o feijão, que quase sempre é servido muito bem acompanhado pelo arroz. É uma combinação perfeita. A gente tem o feijão como fonte de proteína e o arroz como fonte de carboidrato. Só que a gente tem um detalhe importante. O feijão não é proteína completa, como a proteína das carnes, por exemplo. Falta um aminoácido nele, que no arroz tem. Então eles realmente se completam. É uma combinação muito boa para a gente continuar utilizando. Para quem tem o hábito de consumir o feijão diariamente, a nutricionista Priscila Guimarães garante que fez uma ótima opção. A gente tem o feijão como fonte de proteína, que ajuda a constituir o nosso corpo. Então o nosso corpo é basicamente formado de proteína, nossos músculos, nossos órgãos. Então ele auxilia nesse processo, inclusive crianças em fase de crescimento. É importantíssimo ter esse alimento como uma das fontes de proteína da dieta. E completando com carnes, com outras fontes, com ovo, com leite. A gente tem o feijão também como fonte de amido, que é um carboidrato. E tem alguns micronutrientes, que aí vem o ferro, vem o zinco, vem o magnésio, vem o selênio. Que estão presentes nas leguminosas de maneira geral. E aí inclui a lentilha, o grão de bico e o feijão. Mas é preciso ter cuidado na hora de preparar o feijão. A adição de alguns ingredientes pode colocar em risco as propriedades nutricionais desse prato. Essa questão de linguiça, de paio, de calabresa, até da própria carne de charque. Que são muito ricas em sódio, em sal. Então a gente está adicionando, a gente pode estar transformando esse feijão. Que tem tanta coisa boa para oferecer para a gente, num alimento que não seja tão interessante. E para deixar o seu feijão ainda mais saudável e nutritivo, a nutricionista também dá algumas dicas. A gente tem uma pequena desvantagem no feijão, que algumas pessoas sentem. Que é a questão do poder flatulento. O feijão muitas vezes produz muito gás nas pessoas. Então isso gera muito desconforto, depois que as pessoas consomem. Então a gente tem que estar cuidando para a água que o feijão for colocado de remolho ser jogada fora. Então no dia anterior, coloca o feijão na água. No dia do preparo, joga aquela água fora. Se não deu tempo de fazer isso, coloca o feijão para cozinhar na panela de pressão por 5 minutos. Joga a água fora e coloca uma água nova. Isso vai diminuir o desconforto. E outra estratégia que a gente também pode estar utilizando é pegar uma cebola, tirar a casca da cebola, espetar 3 a 5 cravos na cebola e colocar para cozinhar junto com o feijão. E também folhas de louro. Isso diminui o desconforto. Cada tipo de feijão tem as suas propriedades nutricionais. O ideal é você fazer um rodízio no cardápio e aproveitar o que cada um tem de melhor. Você já conhece a nova WM Fitness? No próximo bloco, vamos conferir tudo o que mudou por lá. Aguarde só um instante. Ver bem, ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu. A Farma Fórmula agora está em toda Natal. Manipulando medicamentos com qualidade em 8 lojas. Centro da cidade na rua Vigário Bartolomeu. Cidade Satélite Avenida Chavantes. Shopping 10 no Alecrim. Shopping Mall na Prudente de Moraes. CC Abessu em Ponta Negra. Nordestão Lagoa Nova. Zona Norte. Na Avenida João Medeiros Filho. E Hermes da Fonseca. Petrópolis. Telefórmula. 3232-0850. Pratique saúde. Venha para a WM Fitness. Musculação. Treinamento de corrida. Ginástica. Pump Jump. Combate. Localizada e SPET. Ampla área de musculação. Área verde. Pista interna de Cooper. Tudo isso para o seu conforto e saúde. WM. Avenida Salgado Filho 3010, próximo ao túnel da UFRN. Fone 3206-3226. Você presta atenção na cor dos alimentos que consome todos os dias? Se não tem esse hábito, é bom ficar atento, pois pode não estar nutrindo o seu organismo da forma correta. A cor dos pigmentos, das frutas e vegetais, determina a maior quantidade de vitaminas e minerais. Daí a importância de em cada refeição você variar tipo e cores e diversificar ao máximo as folhas para garantir o maior aporte de vitaminas e minerais. Os alimentos de cores brancas, como leite, queijo, couve-flor, batata, arroz e banana, são as melhores fontes de cálcio e de potássio. Esses minerais são importantes para o funcionamento do organismo, porque contribuem na formação e manutenção dos ossos, ajudam na regulação dos batimentos cardíacos e são fundamentais para o funcionamento do sistema nervoso e dos músculos. O licopeno é uma substância que age como antioxidante e é responsável pela cor vermelha do morango, tomate, melancia e outros alimentos. Mais recentemente foi apontado como um protetor eficaz contra o aparecimento de câncer de próstata. Os alimentos vermelhos contêm ainda antocianina, que estimula a circulação sanguínea. O mamão, a cenoura, a manga, a laranja, a abóbora, o pêssego e o damasco são alimentos de cores amarela ou alaranjada, que são ricos em vitamina B3 e ácido clorogênico. São substâncias que mantêm o sistema nervoso saudável e ajudam a prevenir o câncer de mama. Para completar, eles também possuem beta-caroteno, um antioxidante que ajuda a proteger o coração. Os alimentos azulados e arrocheados, como a uva, a ameixa, o figo, a beterraba, o repolho roxo, contêm ácido elágico, substância que retarda o envelhecimento. Ela também neutraliza as substâncias cancerígenas, antes mesmo delas alterarem o código genético da célula. Os alimentos de cor verde, como os vegetais folhosos, o pimentão, o salsão e as ervas, contêm clorofila e vitamina A, substâncias com os seguintes efeitos. Desintoxicam as células, inibem os radicais livres, têm efeito anticancerígeno e ajudam a proteger o coração. Protegem também o cabelo e a pele. As fibras e as vitaminas do complexo B e E são principalmente encontradas nas nozes, aveia, castanhas e cereais integrais, que por sua vez, têm uma cor marrom. Tais substâncias e nutrientes melhoram o funcionamento do intestino, combatem a ansiedade e a depressão e previnem o câncer e as doenças cardiovasculares. Quem frequenta uma academia sabe que conforto e bom atendimento fazem toda a diferença nos resultados que se busca atingir por meio das atividades físicas. A Academia WM sempre contou com todas essas qualidades e em 2012 está muito mais moderna e bonita para você. Olha só! A Academia WM está de cara nova, agora bem mais espaçosa e moderna. O local conta com uma estrutura completa para oferecer aos alunos muito mais conforto. Temos uma estrutura hoje diferenciada em Natal. Nós temos um espaço muito bom, uma localização muito boa. Temos, tentamos fazer da Academia realmente um espaço agradável. Vocês podem notar que a Academia é mais espaçosa, mais ampla, mais clean, certo? Então, buscamos melhoria sempre. Então, nosso maquinário hoje, enfatizando o maquinário, nosso maquinário hoje é top de lei no Brasil. Fizemos uma parceria com a empresa paulista, a Movement, onde eles homologaram seus maquinários, todos homologados pela USP, na cidade de São Paulo. Então, esse maquinário tem a biomecânica perfeita. O maquinário é excelente. Você pode ver que nosso maquinário é todo clean, tudo organizado de maneira que ficasse agradável para o cliente, para o aluno. Para ele se sentir em casa. Além da musculação, o espaço também oferece aulas de outras modalidades esportivas. Nós hoje dispomos de musculação, de ginástica, de treinamento e corrida e, em breve, espinho, certo? Mas no nosso complexo, nós temos 3.500 metros de área, certo? Então, dentro do complexo, nós temos pilates, temos muay thai, temos boxe, temos hidroginástica, natação infantil, temos lojinha de roupa, temos salão de beleza, certo? Temos opacoa, temos a clínica de estética, temos espaços da life. Então, é bem amplo, é bem aconchegante, é bem casa mesmo. O educador físico, Tiago Magnus, conta que a qualidade do atendimento sempre foi uma das prioridades da academia da WM. A recepção está sendo maravilhosa. Sempre ouvindo elogios dos alunos com relação ao espaço da academia. a um ambiente que ficou bem melhor, mais iluminado, mais ventilado. As máquinas perfeitas, né? Todas as feitas no laboratório da Biomecânica da USP, né? Todas as feitas para a população brasileira mesmo. Então, assim, sempre ouvindo bons elogios e todos os alunos satisfeitos. Sempre os alunos devem tomar cuidado ao contratar o personal, não é isso? Para contratar o personal formado, credenciar o sistema CREF com FEF. É isso que na WM, todos os professores estão credenciados ao sistema. O empresário Wendel Pazza afirma que está satisfeito com a mudança. Já frequento a academia desde que inaugurou, né? Desde a sua abertura, eu acredito que essa evolução está para melhor. Principalmente que, além dos equipamentos, ele tem uma equipe excelente. Além dos equipamentos novinhos, como a gente pode ver, ele tem uma equipe fenomenal. E a promoção dessa semana no nosso Twitter está imperdível. Gostou dessa estrutura maravilhosa da WM? Olha só que coisa boa. Você pode ganhar um mês de malhação na academia. Siga o nosso perfil do Viver Bem e da WM Fitness e retuite a frase Eu quero malhar com a WM Fitness e o programa Viver Bem. Boa sorte. Na próxima semana, a gente divulga o nome do sortudo que vai malhar e entrar em forma com o Viver Bem e a WM Fitness. E por falar em atividade física, no próximo sábado nós vamos realizar a primeira edição do Conexão Viver Bem de 2012. Será no Parque das Dunas a partir das 8 horas da manhã. Uma manhã inteira dedicada à prática de atividade física, ao relaxamento. Uma manhã para você viver bem. Faça já a sua inscrição no site www.guiaviverbem.com.br E anota aí na sua agenda. Próximo sábado, 17 de março, Conexão Viver Bem, a partir das 8 horas da manhã no Parque das Dunas. Espero você lá. No próximo programa vamos conhecer um grupo de pessoas apaixonadas pelo mar que pratica natação todos os dias. Na série O Poder das Mãos, fomos conhecer o passe magnético que promove curas físicas e espirituais. E ainda, no Chique Coifé, conferimos uma nutrição capilar especialmente desenvolvida para cabelos loiros. E o programa de hoje chegou ao fim. Aproveite seu final de semana para relaxar e recarregar as baterias para voltar ao batente na próxima segunda com o Pique Total. Um beijo e até o próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui na TV Ponta Negra. Eu espero você. Até lá. Viver Bem. Oferecimento. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu.